No meu pensamento, só basta no teste o ventilador. O meu time vai continuar buscando títulos. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente trabalha para isso. Nós conseguimos aí cinco títulos em dois anos e pouco. É um grupo vencedor, é um grupo maravilhoso, que tem o maior orgulho de trabalhar com eles. São pessoas inteligentes, pessoas que são profissionais, que querem ganhar também. Isso desde que eu cheguei, eu coloquei na cabeça deles. Eles pegaram o gostinho de ganhar títulos, de dar a volta olímpica, entrar na história do clube, isso é muito importante. Todo jogador que chega nesse grupo é muito bem recebido e ele já entra com esse pensamento também de querer ganhar. E isso é fundamental no futebol. Pode ter certeza que o meu grupo não vai se acomodar nunca. Pelo menos enquanto eu estiver aqui. Enquanto eu estiver aqui, pode ter certeza que a gente sempre vai trabalhar para buscar títulos. Até porque é o que o torcedor gosta. E para você entrar na história do clube, você tem que ganhar. Ganhar, ganhar e dar a volta olímpica. Então eles sabem desse tipo de desafio. Eu sempre falo, comento com eles, comento com a diretoria, comento com o presidente. O Grêmio está em Lua de Mel há dois anos e meio, quase. Mas a gente tem que continuar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.